Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. É possível reverter a cicatriz de uma cirurgia plástica onde não fiquei insatisfeita por ter ficado muito visível? Olha só, muita gente quer fazer cirurgia plástica e fica preocupado com a cicatriz, né? Doutor Saulo responde para todos. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maita. Obrigado pelo convite. Maita, a respeito da pergunta sobre as cicatrizes, não é possível retirar uma cicatriz, certo? Uma cicatriz mal posicionada, o que nós podemos realizar seria o reposicionamento da mesma em locais que elas fiquem mais ocultas, em pregas naturais do corpo, certo? Sempre seguindo as linhas de Langerhans, que são linhas que são definidas pelas dobras do corpo, pelas dobras naturais do corpo. Então, sempre que for feito o estudo, né? Um estudo para a marcação das incisões cirúrgicas, deve ser feito medidas para não haver assimetrias e para que essas cicatrizes fiquem ocultas abaixo das vestes, do vestuário do paciente, né? Porque se vai ser feito um abdômen, essa cicatriz, ela deve ser colocada sob o biquíni do paciente ou coberta também pela parte de cima do biquíni do paciente. Porque se for necessário o reposicionamento dessa cicatriz, se essa cicatriz ficar muito distante das pregas naturais, das dobras naturais do corpo, nós não conseguimos reposicioná-las e isso vai ficar estigmatizado e deixando bem visível e desagradável o resultado final da cirurgia. Ok? Obrigado. Um grande beijo para você. Obrigada mais uma vez pela participação, doutor Saulo.